Quando eu fico nervoso, começo com uns batuquezinhos aqui na cadeira, tu viu, né? Tenho que me controlar em relação a isso aí, né? Paraqueta, né? Paraqueta. Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Nós vamos agora gravar um vídeo sobre... GraphQL. GraphQL. Nós vamos fazer a primeira... Nossa primeira API em GraphQL. Nós vamos usar banco de dados e usar GraphQL para fazer uma API bem simples. O Arthur fez uma parte do trabalho, né? Deu umas correções e tal, que é o grande tutor aqui, né? Do vídeo, né? Com certeza. A mente brilhante por trás do nosso tutorial de hoje, beleza? Qualquer dúvida, só falar com o Arthur. Então, vamos lá. Ah, para quem não sabe, o Arthur, ele é o estagiário aqui. Não, é... Está quase saindo dessa categoria de estagiário, né? Não, mas é terno, né? É terno estagiário, exatamente. E ele vai estar aqui comigo durante o vídeo para a gente montar essa primeira API em GraphQL. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer, entrando aqui no terminal, eu vou acessar aqui a minha pasta desktop, já dizendo. E aqui no desktop, nós vamos criar a pasta que nós vamos usar para o nosso projeto, que vai ser a API. Não é isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta chamada GraphQL e já vou no mesmo comando, usando o i comercial, eu posso concatenar vários comandos e vou entrar dentro dessa parte. Então, eu criei aqui a pasta no próprio desktop, você pode criar no local que você quiser. Então, o nosso primeiro passo é fazer o quê? Instalar as dependências. É, configurar o projeto, criar o package.json e depois a gente vai instalar as dependências, certo? Certo. Então, vamos lá. Eu vou colocar npm init menos y e aí menos y serve para já responder aquelas perguntas iniciais do wizard, já cria um arquivo padrão. E nós vamos também aqui dentro já abrir a IDE, que eu vou usar o VS Code. Então, eu vou organizar mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar o terminal desse lado. Então, eu uso aqui uma ferramenta, pessoal, interessante, que é para posicionar as telas, que é essa ferramenta aqui. Deixa eu ver o nome dela. Não, não, não. Paga nós. É o Magnet. Gente, aqui no Mac, se você tiver bastante interessante, você pode organizar a tela de vários arranjos diferentes. Então, fica bem interessante. Beleza? Nós temos aqui o package.json e a primeira coisa que eu vou colocar é as dependências que eu vou usar. Então, para isso, eu tenho uma propriedade chamada dependencies, no plural, e aqui dentro eu vou definir as dependências fixas. Se, quando você adiciona uma dependência pelo terminal, tipo o save dev, ele vai colocar a dependência com um circunflexo. Sabe por que é isso? Não. Na verdade, eu ia até te perguntar isso, qual era a diferença de, por exemplo, simplesmente definir as dependências aí, ou você simplesmente vir lá no terminal e botar a npm install, não sei o quê. Eu posso colocar no terminal, mas por padrão, quando eu coloco no terminal, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, npm install, por exemplo, eu vou colocar aqui o express, menos menos save. Aqui, ele vai, do jeito que está aqui, ele vai instalar a dependência e vai automaticamente colocar aqui dentro de dependencies a referência do express. Então, aqui é porque, deixa eu sair aqui, não quero salvar, vou abrir de novo o package.json, você vai ver que o express foi colocado aqui. A questão é que ele vai colocar com esse símbolozinho, que significa que ele vai estar permitindo a versão e sendo evoluída para a versão minor. Aqui eu tenho major, minor e fix. Quando eu coloco esse circunflexo, quer dizer que você pode ir evoluindo nessa versão aqui. Então, 4.17, 4.18 e tal. Aqui, no caso, eu vou colocar as versões fixas. Então, eu vou colocar, por exemplo, o express na versão 4.16.3, que é exatamente a última versão que está disponível, vou colocar o express GraphQL na versão 0.6.12, vou colocar o GraphQL na versão 0.13.2, o GraphQL Tools na versão 2.24.0, o Kinex na versão 0.14.6 e o MySQL, que vai ser o banco que a gente vai usar na versão 2.15.0. Então, pessoal, a partir dessas dependências é que nós vamos construir a nossa API. Entendi. Certo? O que é o Kinex, Arthur? É um Query Builder. Exatamente. Nós não vamos usar nenhum tipo de ORM, mapeamento a objeto relacional, vamos usar um Query Builder, que vai nos ajudar a construir as nossas... APIs. Queries. Consulta, exatamente. Exatamente. É, por isso que eu tenho errado. Então, aqui nós temos as dependências, e para isso, basta a gente instalar as dependências aqui no terminal. NPM e I, ele vai instalar todas as dependências, eu posso tanto adicionar no próprio terminal, como eu mostrei, como eu posso diretamente aqui no package.json e ir colocando as dependências. Obviamente, eu não sei isso aqui decorado. 4.16.3, 0.6, eu me planejei antes, vi quais eram as versões mais novas e estou colocando aqui. Mas o mais natural é você entrar no terminal e colocando da forma como eu coloquei, né? Por exemplo, NPM install express menos menos save. Nesse caso, se você for colocar especificamente a versão, você pode colocar aqui uma arroba, pode colocar, por exemplo, 4.16.3, e no final, pode ir para dizer que você quer a versão exata, bota o menos E maiúsculo, que aí ele exatamente vai instalar a versão 4.16.3. No caso, nós vamos colocar diretamente aqui no package.json, porque eu acho que fica mais fácil para vocês. O próximo passo que nós vamos fazer é instalar de forma global o Kinex. Por quê? O Kinex, ele é o query builder, como eu falei, e ele tem uma ferramentazinha cliente no terminal que vai ajudar a gente a fazer alguns comandos e vai criar alguns arquivos para a gente. Então, para a gente ter acesso ao comando Kinex no terminal, a gente vai instalar de forma global. Aqui no Mac, eu preciso usar o superusuário para fazer essa instalação global. npm install menos g de global Kinex. Então, aqui eu vou colocar a minha senha. Pronto, pessoal. Instalei a dependência aqui do Kinex e agora eu vou criar a pasta src do projeto, mkd.src, e eu vou entrar nessa pasta src, ou seja, que no projeto foi criado essa pasta src, e dentro dessa pasta eu vou executar o comando Kinex init. Esse comando vai fazer com que ele crie um arquivo chamado Kinex file, que serve para quê? O que é que tem nesse arquivo? As informações de conexão com o banco de dados. Então, aqui dentro nós temos, por exemplo, conexão de desenvolvimento, a parte de teste, produção e tal. O que é que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou deixar esse arquivo mais simples do que ele está aqui. Eu vou deixar apenas essa parte aqui, vou tirar a produção, desenvolvimento e tal, vou deixar apenas uma única conexão direto nele. Então, client, no caso, não vai ser postgre, vai ser MySQL. O banco de dados que nós vamos usar para esse exemplo vai ser o GraphQL. O usuário vai ser root. E a senha vai ser root. Eu vou abrir aqui a MySQL Workbench. Vou ver se ele abre aqui para a gente acessar ele. Então, eu vou entrar aqui com a senha, a mesma senha, root. O banco de dados já está sendo executado. Eu não tenho o esquema criado, eu vou clicar aqui para criar um novo esquema. Então, GraphQL. Vou colocar aqui Apply. Apply. Pronto, fechar. Agora eu tenho o esquema criado. Eu vou colocar esse esquema como default, mas provavelmente eu não vou precisar usar aqui diretamente na ferramenta, a gente vai inserir pelo próprio código. Então, a próxima coisa que nós vamos fazer é o seguinte, eu já tenho o Kinex iniciado, que é quem vai nos ajudar a construir as nossas consultas no banco de dados. E eu preciso fazer um comando agora para ele criar uma migration. Sabe dizer o que é uma migration? Posso arriscar, né? Na verdade, eu lembro pelo que foi feito, a migration é como se fosse uma série de comandos, scripts que você meio que passa na linguagem, e quando você roda ele, por exemplo, Kinex.migrate, ele vai gerar esses comandos automaticamente. Então, é como se fosse isso, eu acredito. É, por exemplo, você tem como criar o esquema do banco de dados, a gente sabe que o banco de dados relacional com o MySQL é um banco que tem esquema. Ou seja, tem tabelas, colunas, restrições, tudo isso, relacionamentos. É diferente do Mongo, que você vai simplesmente colocando os dados e não tem um esquema para ser respeitado. Então, para você criar esse esquema, você precisa criar as tabelas, definir as colunas, dizer o tamanho da coluna, tudo isso faz parte da criação do esquema. Você pode criar um grande SQL, usando uma parte da linguagem SQL que é chamada DDL, Data Definition Language, que é Create Table, Alter Table, coisas do tipo. Ou você pode usar a própria linguagem, no caso aqui JavaScript, para criar para você o esquema do banco de dados. E as migrations são arquivos. Normalmente, esse arquivo vem com duas funções, uma função chamada App, para você acrescentar novos recursos ao banco, criar novas tabelas, alterar colunas. E o Down é exatamente o contrário daquilo que você fez no App. Então, você faz alguma coisa no App para criar uma tabela, no Down você exclui a tabela. Se no App você alterou o campo de 1.000 para 2.000, o tamanho do campo, no Down você muda de 2.000 para 1.000. Então, o App e o Down são comandos que fazem você evoluir no banco de dados, evoluir o seu esquema do banco de dados, e o Down vai voltando para um esquema anterior. Então, na verdade, você tem um migration para fazer uma determinada ação no banco de dados, cria outro migration, vai criando, até que você, rodando todas as migrations, você tem o banco o mais atual possível. Ah, mas por que existe, de fato, por exemplo, o Down também? Por que, por exemplo, quando eu faço uma determinada ação, pronto, no Down eu preciso desfazer? Desfazer, porque o que acontece? Imagina que você está com um sistema hoje e você quer voltar o sistema há dois meses atrás porque você quer corrigir um bug que está em produção, por exemplo. Então, você tem como voltar o banco para exatamente como ele estava há dois meses atrás. Ah, entendi. E aí você baixa o código de dois meses atrás e você tem um banco compatível. Entendi. Então, diferente de você ter um único arquivo SQL que vai gerar o teu banco, com a migration você tem um histórico de evoluções do banco, e então você consegue voltar no tempo. Ficar voltando no tempo. E uma coisa interessante, eu vou rodar aqui o comando da migration, então eu vou colocar aqui, connect, migrate, make, create, table, users. Então, esse é o comando que vai criar uma migration chamado create, traço, underline, table, underline, users. Então, connect, migrate, dois pontos, make. Quando eu executar isso, vai perceber que na nomenclatura do arquivo vai ser colocada a data. Então, ele colocou a data aqui, 2018, 04, 24, 9 horas, 29 minutos e 49 segundos. Por que ele coloca isso? Porque cada vez que você cria uma nova migration, tem uma data e ele tem uma sequência, uma ordem cronológica para ir criando o seu banco de dados. Então, entrando aqui nessa migration, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar aqui um comando B, certo? Só para expandir a tela. e nós vamos definir a nossa tabela de usuários. Vai ser um esquema bem simples. Então, ó, connect.schema.createTable, o connect eu recebi aqui, ó, como parâmetro desse método, e nós vamos criar essa tabela. A tabela vai ser users, no plural, e eu vou criar uma arrow function, uma função que recebe como parâmetro a table. Tranquilo? Tranquilo. Então, nós vamos definir as colunas, ó, table.increments.id.primary, ou seja, eu estou dizendo que esse é um campo autoincremento, e ele é um campo primário da minha tabela de usuários. Vou definir table.string, vai ser o campo nome que vai ter o tamanho 80, e não vai aceitar valor nulo, então not nullable. Entendi. Certo? O próximo campo vai ser table.string.email, 80 caracteres, também vai ser um campo não nulo, e por último, table.string.password, vai ser com 80 caracteres, também um campo não nulo. Ou seja, se eu criei a tabela no app, significa que no down, vai ter que meio que desfazer a tabela, ou seja, eu vou deletar a tabela. Então, para isso, dentro do down, vou colocar aqui next.schema.dropTableUser. Ah, certo. Certo? Então, tudo que eu faço no app, na minha migration, eu tenho que desfazer no down, de tal forma que eu consiga navegar em todas as versões do banco de dados, historicamente. A primeira versão, até a última, ah, eu tenho mil migrations, eu quero criar o banco, ele vai rodar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até chegar na milésima, mesmo que no meio do caminho, alguns trabalhos sejam feitos e desfeitos, não importa. No final, ele vai ter a versão mais nova do banco de dados. E para a gente testar se a migration está funcionando, basta a gente executar o comando ainda dentro do SRC, porque ele vai procurar esse arquivo Kinex file. Então, aqui dentro, eu coloco Kinex migrate dois pontos latest, correto? Correto. Se está a pronúncia... Para pessoas americanas, 24 horas por dia. Exatamente. Então, eu estou indo para a última versão da migration, eu só tenho uma, então, ele vai executar. Isso significa, eu vou abrir aqui o MySQL, opa, deixa eu abrir ele aqui. O MySQL não tem nenhuma tabela criada aqui, certo? Não tem. Eu vou rodar a migration aqui, você vai ver que ele, de fato, a tabela user foi criada a partir da migration, e além dela, foi criada algumas tabelas para controlar quantas migrations foram executadas. Então, se a gente ver, olhar aqui, a tabela foi criada, tem o nome, o ID da migration, o nome, qual foi o momento que foi rodado, em que batch foi executado. Então, essa tabela serve para controlar o processo de migration, de saber quais foram executadas e quais ainda precisam ser executadas. No caso, se eu executar novamente esse comando, ele vai dizer que, de fato, já está atualizado o banco de dados, mas ele sabe disso porque, aqui dentro, ele controla as migrations que foram executadas e foi criada também a nossa própria tabela de usuários com as colunas que nós definimos, ID, nome, e-mail e password. Beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, nós vamos criar aqui dentro de SRC, uma pasta chamada config. Então, essa pasta config vai ter o nosso arquivo de configuração do banco de dados. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado database.js e eu fiz essa mudança no Kinex file para facilitar o uso dessa mesma parte de configuração. Obviamente, se você estiver no sistema de produção, você não vai colocar a senha diretamente dentro de um arquivo como esse. Eu posso até fazer aqui só para mostrar para vocês. Via de regra, a gente cria um arquivo chamado .env. Nesse arquivo, você pode escrever, inclusive, código JavaScript sem problemas, certo? o módulo .exports e aqui dentro eu posso colocar, por exemplo, password e colocar aqui, no caso, root. Esse arquivo, você não quer mandar ele para o repositório, então, eu boto dentro do git ignore. Não só o... Eu vou botar fora, na verdade, eu vou colocar fora do SRC. Vou colocar aqui direto dentro da raiz do projeto. Então, o git ignore, você coloca o arquivo .env e coloca, por exemplo, o node modules. Opa! Ou seja, eu não quero mandar essa pasta node modules que eu instalei. Eu gostaria de ressaltar essa parte porque eu não faço igual o coleguinha aqui que uma vez foi comitar, esqueceu de botar no git ignore o node modules e ia comitando 5 mil arquivos, entendeu? Exatamente. Então, a gente não coloca o node modules porque você rapidamente reconstrói o node modules a partir do comando npm i de install. Então, se eu quiser excluir, eu não vou excluir não, certo? Para não ficar muito tempo aqui, mas de qualquer forma, eu estou dizendo que o .env não vai ser mandado para o servidor e nem o node modules também. Então, nesse caso, se eu tiver aqui dentro de Kinex file, eu posso importar o .env. Então, eu vou colocar aqui const env require. ele está dentro da própria pasta aqui no Kinex file barra .env e nesse caso eu posso simplesmente colocar aqui env . Eu posso usar inclusive aqui um destructuring, certo? Ou seja, eu quero extrair de dentro do .env qual a propriedade? Propriedade password. Então, eu posso simplesmente já tirar de dentro do arquivo essa propriedade password e aqui eu simplesmente coloco apenas password que eu já estou lendo essa senha diretamente do .env. Então, nesse caso, eu posso ter usuário, eu posso colocar usuário também lá, o banco de dados lá, mas com certeza a senha é algo sensível, então você não quer que essa senha vá ser persistida no seu repositório do GitHub, caso você esteja colocando esse código no GitHub. Inclusive, na descrição do vídeo vai estar o código que a gente desenvolveu aqui e eu vou colocar no repositório que vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Colocamos aqui o usuário fora do nosso Kinex file e dentro de database nós vamos agora usar esse mesmo arquivo para fazer a conexão com o banco de dados. E nesse arquivo eu já vou testar. Então, eu vou fazer um required do Kinex file. O Kinex file ele está fora da pasta config, então eu tenho que colocar dois pontos, dois pontos, para sair da pasta config e ficar na pasta src e aqui eu acesso o Kinex file.js lembrando que quando você usa o required do node você não precisa colocar a extensão do arquivo se for JavaScript. Então, o próximo passo eu vou instanciar o Kinex e o required Kinex, ou seja, eu defini o Kinex no import do package.json, está aqui ele, então nesse arquivo no arquivo database, cadê o database? Database, eu estou importando ele e passando o arquivo Kinex file que é as informações de conexão. Isso aqui, o resultado desse import é uma função e aqui eu estou passando o Kinex file como parâmetro para essa função e no final o retorno dessa função é armazenado no Kinex. Beleza? Então, eu vou colocar aqui o module.exports Kinex para que eu possa usar essa instância aqui fora desse arquivo, posso importar ele e para a gente testar, para ver se já está funcionando, Kinex users insert, eu vou inserir um usuário de teste aqui. Então, eu vou colocar name teste, o e-mail vai ser teste arroba teste ponto com ponto BR e a senha vai ser teste e eu vou colocar aqui o método den, já que ele retorna o promise e eu vou imprimir no console o resultado que eu recebi desse comando de insert para a gente ver o que aconteceu. Executando ctrl alt n, eu estou, na verdade, eu vou executar diretamente aqui no terminal que fica mais genérico para todo mundo. Eu vou colocar aqui, node, a pasta vai ser config barra database ponto JS executando, ele retornou um, significa que ele acabou de inserir esse usuário no banco de dados e retornou o ID desse usuário que foi gerado. Entendi. Dependendo do banco de dados, se você trabalhar com post, ele vai retornar não só o ID, ele tem como retornar o objeto inteiro, mas que era, isso não é possível. Então, só para a gente fazer um teste aqui de consulta, vou colocar user dem resultado e vou imprimir o resultado no console.log. Nesse caso, só isso aqui faz o select. Ah, isso já é o select. Já é o select. Eu posso, por exemplo, se quiser colocar select passando como parâmetro as colunas que eu quero que ele traga, por exemplo. Entendi. Isso aqui funciona e da outra forma também funciona tranquilamente. Eu vou comentar essa linha aqui do insert. Vou executar de novo aqui, parando. Ó, ele trouxe usuário de um teste, teste.com.br e a senha teste. Show. Então, nesse caso, eu vou dar um ctrl-c para parar. Se eu tirar o select, ele também vai fazer a mesma coisa. E se eu colocar aqui em ponto first, ele vai pegar o primeiro resultado que ele encontrou. Então, colocando aqui, trouxe o primeiro usuário. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui um where, passa um objeto aqui e coloco, por exemplo, id igual a 1. Então, nesse caso, ele vai consultar agora o usuário pelo id. Se eu colocar o id igual a 2, ele não vai trazer ninguém. Então, executando, não trouxe ninguém porque não tem o id igual a 2. obviamente, se eu descomentar isso aqui e executar tanto o insert como a consulta, ele vai trazer o id igual a 2 porque ele acabou de inserir o cara o id, o registro, melhor dizendo, com id igual a 2 aqui na linha 6. Então, ele não tem problema eu ter o mesmo nome, ter o mesmo e-mail, eu poderia até colocar uma chave única no e-mail para não ter dois e-mails cadastrados, mas isso é uma coisa que não é tão importante para esse momento. Então, pessoal, para não ficar tão grande assim, já ficou relativamente grande o vídeo, a gente fez a primeira parte, a gente colocou o Kinex no nosso projeto, nós criamos o Migration, entendemos um pouco do conceito de Migration, fizemos aqui a parte de configuração com o banco de dados, inclusive essa parte específica aqui eu vou comentar porque foi só para a gente testar e nós não vamos usar ela no projeto e na próxima aula nós vamos de fato entrar no GraphQL para a gente construir a nossa primeira API, já temos parte configurada que é a parte de conexão com o banco e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o Result, falando sobre o esquema e construindo a nossa API e terminando ela na próxima aula. Tchau, tchau, Igor. Falou.